Música Tem sido ótimo esses dias, tenho lido, pensado, sinto enorme paz invadindo meu corpo, minha alma. Música Perceba a confusão na qual me encontrava, Zira, Zira, eu decidi que eu quero ser feliz, talvez eu fosse e não soubesse, não é? O tempo dirá. Música 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 Depois de tudo que passei, percebo que a vida é maravilhosa, Zira. Música A vida, a vida que me deu Antônia, o ar que eu respiro, a própria vida. Passamos horas e horas saboreando o silêncio da nossa cumplicidade, descendo as malhas da amizade que está apenas começando, esse elo misterioso e mágico que jamais se romperá. Música E penso em Danilo, o nosso amor, naquilo que eu pensei que também jamais se romperia. Música 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 Pois é, Lisete, ele até chegou a dizer para eu escolher, o filho e casamento é ele. Música